Oi, eu sou a Dani Salvador, blogueira e youtuber. Falo sobre moda, maquiagem, decoração, maternidade, enfim, tudo que nós mulheres amamos. E esse vídeo é a convite do Ministério de Mulheres da minha igreja, Bola de Neve Niterói. E toda a última sexta-feira do mês, rola o culto de mulher. E esse culto é mais especial, elas não estão dando apenas uma lembrancinha, elas estão dando algo assim pra que você possa colocar a criatividade em prática, que você possa ter um momento especial com aquela pessoa especial. Então vamos começar e eu quero mostrar logo pra vocês como que a gente pode ser criativa, fazer a cada mesa de jantar linda, o que a gente tem em casa. Roda a vinheta! Eu separei pra vocês alguns modelos de pratos, garfo, eu peguei do mais simples mesmo, pra vocês verem o que vocês têm em casa, vocês podem usar. E alguns jogos americanos também, lá de trás tem um suplá, né, que é esse aqui, ó. E o guardanapo, esse aqui de tecido, mas quem não tiver pode usar também um de papel comum. Esse aqui foi super baratinho, foi 5 reais, vem vários, né? E se você não tiver pode ser aqueles brancos mesmo, normal. Pra dar um charme na mesa, eu separei esse suporte aqui de vela, mas se você não tiver eu vou dar uma outra dica também. Essas velinhas aqui vocês encontram nessas casinhas até da casa da China mesmo, em mercado e tal. E aí eu vou dar a dica também pra arrumar essa mesa linda, maravilhosa, com a vela, sem o suporte e com o suporte. Então é isso, bora lá! Peguei alguns pratos, esse aqui é o mais simples que eu tenho, eu comprei no mercado, pra que vocês possam ver que assim, nada é empecilho. E se você tiver um prato bonito, né, você pega o seu prato lindo, porque essa noite é especial. Agora eu vou mostrar pra vocês como vocês vão usar o suporte a guardanapo, que vocês vão ganhar ou já ganharam. É super fácil. É a mesma coisa pro papel e pro tecido. Do papel vocês vão abrir, vão virar do lado contrário, vão fazer um biquinho, vão fazer um triângulo e depois vocês vão fazer outro triângulo. Aí vira, pega a flor, coloca aqui ó, nesse biquinho de cá e puxa. Dessa forma vai ficar mais volumoso, sabe? Vai ficar bem bonito assim na sua mesa. O de tecido é a mesma coisa. Coloca o lado avesso, esse aqui é o meu lado certinho. Então faz o triângulo. Outro triângulo. Pega o seu porta-guardanapo, coloca aqui no biquinho e puxa. Lindo, né? Fiz uma mesa bem simples, mas super prática e linda. Usei aquele da vovó, né, o paninho da vovó. O prato raso, o prato fundo e o guardanapo com o nosso porta-guardanapo lindo. E aí, olha, a faquinha sempre do lado direito e o garfo do lado esquerdo. Se você não tiver uma taça, você pode usar um copo, mas eu acho que a taça dá todo um requinte, né? Usei a velhinha. Assim foi a minha primeira opção. Se você não tiver o porta-velhinha, a diquinha que eu faço é tira desse negocinho aqui que vem. Coloca aqui, ó. Fica lindo. E você acende, aí vai começar a derreter. Fica super charmoso. Essa opção aqui é mais simples. É o prato que eu comprei no mercado. É o guardanapo que eu já mostrei pra vocês, né? Com o nosso porta-guardanapo. Olha, a cerdinha sempre pra dentro. Sempre no lado esquerdo, do lado direito. As taças, tudo do mesmo lugar. Só que mudou esse jogo americano que eu mesma pedi pra minha tia fazer e tal. E ficou lindo, né? Esse modelinho aqui também muito bonito. E assim, pra quem tem um suplá, vale a dica. Se você achar que ficou muito, eu não achei. Eu achei que ficou fofo. Você pode tirar também, mas eu acho que deu todo. Mas eu achei que deu todo um diferencial esse de plástico por baixo. E aí eu peguei um prato, ó. Mais coloridinho, que combinou e tal. Se você não tiver, pode colocar o branco também. O importante é fazer. Nossa última opção é esse jogo americano que foi um 90 de plástico. Que nem parece de plástico. Um prato assim, olha. Com arebesco, bem bonito, né? Que combina com a renda. O nosso guardanapo. Com o nosso porta-guardanapo lindo. Que a gente acabou de ganhar. Talheres e tudo igual de sempre. Só mudou isso. Aí vocês veem como muda completamente uma mesa. Só trocando o jogo americano. O prato. Se você não tiver variedade de prato, não precisa. O prato que você tiver em casa. O jogo americano faz toda a diferença. Então tá vendo? Vocês podem investir no jogo americano, né? Barato, de plástico. Prando dois, já faz uma mesa de casal. Se você quiser fazer pra mais pessoas, pra receber. Você compra o número de cadeiras. Espero muito que vocês tenham gostado. Que eu tenha ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, não tem problema. Esse vídeo tá no meu canal. Então você pode assistir a hora que você quiser. No blog eu vou deixar algumas fotos e tal. Pra que você possa ir lá sempre que você precisar. Porque assim, esse vídeo vai estar passando no Culto de Mulheres. Então se você estiver me assistindo no YouTube. Não esqueça de dar um curtir aí pra mim. Se inscreva aqui no meu canal. Quem tá aí no Culto de Mulheres e quem tá no YouTube ainda não é inscrita. Vem fazer parte da minha família. Ah, porque aí você vai receber sempre os meus vídeos. Tá bom? Então é isso. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau.